E aí galera mais um vídeo da série desafio de gigantes aí o fatzer aqui quem não sabe é ótima teve outro outro vídeo no canal com ele e a galera teve um feedback muito grande e a gente resolveu ficar fazendo toda semana a gente vai trazer uma série e vamos aí fat então como é agora essa série galera para você que não sabe a gente vai jogar 2x2 eu e o fete e aí o desafio é você ganhar da gente velho então você que acompanha a gente aí a página do fete vai estar na descrição acompanha meu Face galera a gente vai estar sempre gravando no seu dia específico e para trazer para vocês para o canal aí toda semana então vamos que vamos aí fatzer galera quem ganhar da gente vai ganhar um bispoito opa de dois dois velho caralho ganhamos nos dois velho tava sem o primeiro não o primeiro não segundo tava perguntava né E aí 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 qual que tava o cara cara agora você vai werar né E aí 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 e me Ele pensa que ele é malandro, ele pensa que ele é malandro, mas ele quer o malandrão da parada. Só mais malandrão, só mais malandrão, Alex. Ai meu Deus, Neto! Ele é muito malandro. Olha, ele é muito malandro, viu? Ele é o Niskin. Agora ele vai vir ali, ó. Agora ele vai vir ali, morreu, morreu. Acabou sua vida ali. Sobe pro Niskin aí, moleque. Você é malandrão, Nis. Mano, quem é malandrão é o bichão, velho, na moral. Tem que ser malandrão na vida, senão não tem como, mano. Tá na geladeira, né? Multiplay, velho. Multiplay, galera. Então, estamos aí trazendo essa série pro canal. E você pode entrar contra nós aí, porque a gente gosta de jogar 2x2 aqui na M-State, eu e o Fat, eu e o Fat aqui, velho. Que a galera gosta de jogar. Eu gosto de zoeira, mano. Então vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá, zoeira, zoeira. Só põe um pirâmide no outro, meu Deus do céu, velho. Tipo o ciruleto lá vai morrer na faca. É, ele morreu, mano. Que bom cara, que bom cara, que bom cara. Vamos clicar aqui, vamos em outra dupla aí, que isso aí já foi muito rápido, ó. Isso aí foi muito fácil, galera. Gravando... Mano, aí ó, Netten FPS, velho. Netten FPS. E agora? Esse Matheus já jogou, não jogou? Acho que já, velho. Não, ele passou por outros vídeos, vou deixar a gente ver outras pessoas aí. Vamos aí, vai. Galera, monte sua dupla e venha jogar com nós. Quem ganhar da gente, iria ganhar um beijo meu. E um abraço do Nettenho. É, velho. Quem é da gente vai estar convidado a ganhar isso, velho. Essas grandes premiações. Vai ganhar belas premiações aí. Ok, vamos lá. Opa. Já roubei o cara aqui na direita. E já foi, morreu. Nossa! Ah, o que é isso? Ah, tu me roubou. Mas não, vou botar o MCD, velho. Vou botar o MCD, velho. Vou botar o MCD, mano. Vou botar o MCD, mano. Vou botar o MCD. Vou botar o MCD. Vou botar o MCD. Galera, deixa eu te desapeio a gente pra fazer. Vou botar o MCD. Cadê os caras aqui? Saiu um. Foi outro, velho. É muito de play. Agora... Agora vamos jogar de MCD. Em homenagem ao Fat, galera. Que tá de Fat, Fat, Fat. Lá vai. E olha que o Nettenho tá jogando contra o Nettenho Fast. É, eu contra ele, tá ligado, galera? Nettenho contra o Nettenho. Ah, veio pelo trem o Nettenho aqui, ó. Nettenho é sujo, velho. Eu sabia que você roubava o Nettenho. O Nettenho. O Nettenho. O Nettenho, vou colocar o MCD em sua homenagem agora, assim. E aí, Nettenho. Quando vai ter vídeo no canal? Peraí, deixa eu começar o cara aqui, velho. Vou perguntar como é que vai ter vídeo no canal. Ó, cara, Nettenho. Nettenho? O Nettenho. E aí, Nettenho. Colocando, colocando, colocando. O cara tá entendendo nada, velho. O cara tá entendendo nada. Ele falou se é só o Nettenho mesmo, velho. Ah, eu dei realmente, velho. Oh, paga. Uma bala é a melhor que você, Nettenho. Vou botar o nome desse vídeo. É, desafios gigantes. Do Tito de confete. Nettenho contra Nettenho. Ah, não dá. Fica muito grande, velho. Nossa, uma bala é a melhor que você, Nettenho. Tem o Cavalcante aqui, ó. Inspirado, moleque. Nettenho? O cara tá perguntando, hein? Eu tô entendendo nada, velho. 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 O cara chama Nettenho e ele pergunta Nettenho. Nettenho é sujo. Esse Nettenho é muito sujo. Ele pulou a geladeira. Galera, isso não pode em 2x2, no x1, no M-State. Galera, não é trem, velho. Não seja Nettenho sujo, galera. Seja Nettenho limpinho. Vai, velho. Vai, velho. Nettenho? Eu vou colocar assim, né? Já sou de gigante o dia que eu joguei contra o Nettenho. Ok, vamos lá. O cara Nettenho. O dia não, o dia que eu joguei contra mim mesmo. É verdade, velho. Cuidado que o Nettenho é sujo, velho. Vou dar uma bala no Nettenho. Matar ele na faca, né? Na faca, na faca, na faca. Ah, mano. Macei você na faca, Nettenho. Não sejam sujos, galera. Sejam limpinhos. Vamos aqui cair. Assim tá alto? Tá alto assim? Porque tá tarde aqui já, velho. Tem que falar baixo. É foda. Acostumado em casa. Caso que aqui as paredes é mais... Mais... Qual mesmo? Você sabe? Cara, eu tava vendo isso domingo, feio. O time dele contra... Não lembro. Os Cleveland, acho. Não é Cleveland? Sei lá. Tá bom mal. Eles tão perdendo. O time do LeBron acho que vai ganhar. Ah, não. O time do LeBron vai perder, quer dizer. O LeBron não era um dos melhores jogadores do mundo? É... Se não me engano, era o melhor do mundo. Foi verdade. Foi o LeBron. Ah, não. O time do LeBron vai ganhar. O time do LeBron vai ganhar. Pode ter. Cavalier, alguma coisa assim, mano. Ok, vamos lá. Ó da hora, mano. Tá gravando assim. Yes. Opa! Ah, tô aqui na direita, faz. Ó o feio, ó o feio, né? Tem... Ih, o cara é sujo. O cara é sujinho também. O cara é sujo. O cara é sujo. Não vale trem. Moleque, não vale trem, moleque. Já viu quantas duplas nesse aqui? Dois ou três? Dois, né? Essa é a terceira. Essa é a terceira. Que bom então, moleque. Os caras não estão dando nem a cara, Fete. Pulou a geladeira, Neto. É, pulou a geladeira. Dentro do trem, dentro do trem, dentro do trem, dentro do trem. Dentro do trem, dentro do trem. Boa, moleque. Aqui é assim, galera. Quando não é um, é o outro, velho. Tá louco, nem estamos indo jogar, Neto. Estão matando todo mundo. Ok, vamos lá. Fim, é o outro. Olha, o fio da direita. Ele vai ficar na esquerda. E o outro. Pelé, não. Onde, ó. Opa. Opa, dá uma... O cara fez que ele é malandrão. Mostra quem é malandrão, não é malandrade, vai. Mostra pra ele. O cara é malandrão, não é malandrade. O cara é matar ele aqui com o Scope, velho. O que esse cara tá fazendo? Ainda peitei, velho. O cara é muito malandre e sujo, né? Tu tá vendo, né? Só vem nego sujo aqui. Moleque, a Cris tá tirando. Nossa, é isso aí, é nóis. Olha isso, velho. E agora? A Cris tá bugado. Meu Deus, não usem KRI, galera. Meu Deus, cara, PB. Meu Deus, PB. Ai, meu Deus. Ai, cara, essa agra tava aí também, velho. Isso nunca dá certo, esse querer malatar nos caras. Ai, cara, depois que quica, não, velho. Só um vai jogar, galera. Não. Deixa isso pra todo mundo, galera. Concorda comigo? Nossa, ia dar um click, moleque. Tem sujo no mapa, Neto, cuidado. Vou dar um click, se liga. Um click. Então vai, moleque. Eu vou proteger esse que tem nego sujo aqui, relaxa. Vou dar um click no cara que ele vai aparecer, se liga. Nossa, ficou com de life, Neto. Também, velho. Não é, entendeu? Primeiro que cê suja, Neto. Agora, galera. Pega nessa. É agora, é agora. É agora, é agora. Agora, vai, vai, vai. Ai. Pegue ele, pegue ele, pegue ele. Ah, mano. Pega o bicho, morreu pro bicho, velho. Bicho é muito piruleta, velho. Agora eu vou finalizar de M11G Gold, velho. Só eu tenho ela nesse momento de outro. Eu vou. Eu vou. Eu sou seu fã, Neto. Bata todo mundo, moleque. Badeiro, velho. Eu não tô no Fortnite, velho. Eu fiz mais aulas da Ellen de Fortnite, que tá foda, velho. Eu amo. Fim da, moleque. Acho que dá mais uma dupla, né? Mais um minho, mais um minho. Mais um minho, mais um minho. Vamos que vamos. Que que eu tô todo mundo aqui, galera? Já jogou? Vai, mano. O Denbron James é muito dolatrado. Vai, lá, vai, lá, vai. Ele já jogou, Neil. Ele já jogou, mano. Aí, Chavoso King. Eita, caralho. Chavoso King. Olha o link do moleque. Chavoso. O cara é chavoso, Fete. Vai dar velho. Chavosão, velho. Olha o link do outro ali. Henrique, só HS, velho. Você é louco, tipo, vou até... Vou andar de cabeça abaixada, velho. Na moral, o Fiat não acaba perdendo do concreto, velho. Cara, só Henrique, só HS, mano. O bagulho é louco. Ah, não. O time do Lebron James tá perdendo, né? O Cavalier, o time dele? Cavalier, alguma coisa assim, ou não? É, o negócio... É, exatamente o time dele é Cavalier. Tá perdendo contra o GS Sherman, o time dele. Os caras. Mano, é muito pegado, velho. É, mano. Muita porrada, mano. Nossa senhora. O Sandro Plástico vai ser boa, hein, Tati? Chavoso, né? Morreu pro Chavoso. É pro Chavoso King, lecão. Nossa, ele é muito Chavoso, velho. Ele é muito Chavoso, velho. Chavosão, mano. Vai pro Chavoso aí. Sai, é um sapo, Chavoso King, velho. Ele é Chavoso e King. Agora ele vai tomar uma rajada aqui, ó. Agora eu vou ser mais Chavoso que ele agora. Para direita, né? Henrique só HS. Henrique só HS. Agora eu fui Chavoso. Ai, cara. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Galera, lembrando que eu vou deixar no link da descrição. do vídeo, a minha loja e da Ellen também de camiseta. Em breve vai ter muita camiseta legal aí, velho. Dá uma passada aí, dá uma... E até a camiseta do foda-se, galera. Foda-se, 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 foda-se. Aí tu vai ganhar uma camiseta do foda-se, galera. Nossa, aquela camiseta eu quero. É muito pica, velho. Muito bonita. Tá bom, vamos lá. E a página do site também vai ter uma descrição do vídeo. Não esquece disso, hein, galera. Opa, já foi um, já foi um. Já tomou rajada. Cadê o outro? Pra finalizar de Python agora. Cadê o cara? Ó o cara aqui, ó o cara, ó o cara. Ó o cara. Tomou uma Pythonzada no Chavoso. Chavoso, né? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Like na minha page na descrição. E espero que vocês estejam gostando aí do Desafio de Gigantes, que é uma série minha e do Neto aí. Se vocês estão gostando aí, deixa o like aí no vídeo. E é nóis. E comenta o que vocês estão achando. É isso aí, galera. Comenta aí, deixa o like no vídeo. Favoreço. Tamo junto. Até a próxima. Fui.